A China deu início à produção do primeiro veículo elétrico, conhecidos como EV, do mundo com bateria sólida de sódio. Desde 1991, a bateria de íon de lítio revolucionou o uso de baterias. Entretanto, apresenta vários contratempos. Ela é onerosa, os componentes são escassos e danosos para o ambiente. Seu desempenho é ineficiente em extremos climáticos e, ocasionalmente, pode incendiar-se. Por isso, cientistas e corporações buscam alternativas superiores. A bateria sólida de sódio surge como uma dessas soluções promissoras. A empresa chinesa Dongfeng tem planos ambiciosos. Pretende produzir carros elétricos empregando baterias de sódio e não as de lítio. O sódio, mais acessível e duradouro, é o elemento chave. Mas qual será o impacto desses novos veículos? Quais mudanças as baterias de sódio trarão? Estas são questões a serem exploradas. O modelo NAMI, cujo nome deriva de nanômetro em mandarim com um MA adicional, simboliza foco em design e qualidade. A Dongfeng almeja produzir veículos elétricos compactos. Isso reflete a crescente preocupação ambiental e a vida urbana. Alegam que os EVs NAMI utilizarão uma arquitetura elétrica inovadora, embora outras empresas estatais chinesas, como Sayac e FAO, já possuam tecnologias similares. Talvez o foco esteja mais em atrair o público do que em inovação tecnológica. O objetivo da Dongfeng é tornar os carros elétricos acessíveis para todos. Este é um marco significativo na indústria automobilística. O carro, quando finalizado, contará com rodas de 17 polegadas e uma ampla tela touchscreen de 12 polegadas. Atualmente, algumas baterias assemelham-se a as sólidas, mas não são totalmente. A empresa Dongfeng promete uma autêntica bateria sólida de sódio em poucos meses, com custo acessível. Isso é notável, visto que tecnologias novas costumam ser caras. Pouco se sabe sobre essa bateria, mas segundo Sandy Monroe, especialista em Tesla e veículos elétricos, ela transformará o setor. Ele acredita que, com sua produção, a tecnologia atual e os combustíveis fósseis não terão comparação. Segundo o CarnelChina.com, coma a Dongfeng lançou a marca Nami, focada em veículos elétricos compactos com baterias de sódio sólido. A meta é vender 400 mil unidades anualmente. Será o primeiro EV com bateria sólida, destacando-se ainda mais por usar sódio. O motor dianteiro da Nami tem 163 cavalos de potência. Fontes indicam que ela adiciona 200 quilômetros de autonomia com apenas 8 minutos de carga. Aumentar a autonomia em 200 quilômetros tão rapidamente é impressionante. Embora não seja a revolução esperada em baterias sólidas, é um começo promissor. As baterias de estado sólido, usadas pela Nami, são avanços significativos para a EV. Oferecem maior densidade energética, carregamento mais rápido e maior segurança, graças a esse eletrólito sólido. Muitos as consideram o ponto alto para a EV, resolvendo problemas como alcance limitado e longos tempos de carregamento. Além disso, são menos propensas a incêndios que as baterias de íon de lítio. Há um crescente debate sobre a segurança dos veículos elétricos. Muitos se preocupam com relatos de incêndios e explosões causados por falhas nas baterias. No entanto, é vital reconhecer que muitos desses relatos são exagerados ou distorcidos. Comparando com veículos convencionais, movidos a gasolina ou diesel, os elétricos não são mais arriscados. Sob condições extremas, baterias de íon de lítio podem reagir quimicamente se superaquecidas ou sobrecarregadas. Isso pode gerar gás e calor, potencialmente causando incêndio ou explosão. Contudo, isso não faz dos veias perigosos por natureza. Pesquisas confirmam que estes veículos não têm maior tendência a incêndios do que carros tradicionais. Um estudo da Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário dos Estados Unidos de 2018 mostrou apenas 0,1 incêndios por bilhão de milhas em elétricos. Em contraste, carros a gasolina registraram 0,2. Da mesma forma, o Departamento de Transportes do Reino Unido, em 2019, encontrou 0,6 incêndios por mil elétricos, contra 1,8 em carros a gasolina. Estas estatísticas indicam que elétricos são, de fato, mais seguros contra incêndios do que veículos à gasolina. A inovação em baterias de estado sólido reforça essa segurança. Diferente das baterias de íon de lítio, as de estado sólido não usam eletrólitos líquidos, que podem vazar ou pegar fogo. São feitas de materiais sólidos, estáveis e duráveis, tornando-as não inflamáveis. A empresa Dongfeng, quando adota esta tecnologia no veículo Nami, demonstra liderança e inovação no mercado de elétricos. A Dongfeng Nami delineou planos ambiciosos para 2023 até 2025. Pretendem lançar seu primeiro modelo até o final de 2023, marcando sua entrada iminente no mercado. Em 2024, planejam expandir a linha de produtos com um ou dois novos modelos. Até 2025, a Nami espera lançar mais dois modelos, fortalecendo sua presença no mercado interno. Em um evento de lançamento especial, a Nami revelou seu mais novo modelo, o Nami Zero One. Previsto para chegar no mercado no final de 2023, este hatchback elétrico compacto despertou interesse. Comparado na internet com o Smart Number One, gerou debates sobre semelhanças e originalidade. Apesar de alguns pontos em comum no design, o Nami Zero One exibe uma estética exterior própria. Compartilha elementos com o Smart Number One, mas se diferencia com faróis e lanternas traseiras exclusivas. Suas maçanetas retráteis e o teto flutuante não só embelezam o veículo, mas também melhoram sua aerodinâmica. As dimensões exatas ainda não foram anunciadas. O interior é moderno e tecnológico. Destaca-se a tela flutuante central de infotenimento com variados recursos. O volante de dois raios confere um ar futurista a esse cockpit. Há um pequeno painel LCD para informações de condução e a alavanca de câmbio ergonomicamente posicionada atrás do volante. O conforto é evidente nos detalhes em couro sintético e no carregador sem fio para celular. Importante ressaltar que o modelo final pode ter materiais diferentes, pois esta é uma versão pré-produção. A plataforma elétrica representa um avanço significativo. Ela suporta recursos de assistência à condução de nível 2, como frenagem automática de emergência e estacionamento automático. O motor elétrico único do carro proporciona 163 cavalos de potência. A grande inovação é a bateria de estado sólido de sódio, capaz de recarregar 200 quilômetros em 8 minutos. A bateria também permite descarga externa, útil em várias situações, como acampamentos ou emergências. A NAMI não divulgou todos os detalhes técnicos da bateria. A empresa mãe, Dongfang, testou uma bateria similar, com 137 Wh por quilograma, da Gongfang Litium. Não está confirmado se será a mesma no NAMI Zero One. A bateria promete eficiência de 86% e longa duração. Um ponto forte das baterias de íon de sódio é seu desempenho em climas frios. Grandes empresas estão adotando essa tecnologia devido a seu custo-benefício. No entanto, enfrentam desafios em densidade de energia e eficiência. Cientistas trabalham para aprimorar essas questões. As baterias de íon de sódio podem substituir o lítio-ferrofosfato em certas aplicações. Contudo, diversos tipos de baterias de lítio continuarão importantes no mercado de veículos elétricos. A evolução da tecnologia de bateria será gradual. As baterias de sódio são promissoras, mas ainda há muito a explorar. E aí, o que você achou dessa bateria inovadora? Comenta aqui embaixo e não esqueça de ver o que os outros estão comentando também. Agora, quando o assunto são custos, segurança e economia, uma pergunta ainda não foi respondida para muitas pessoas. O que é melhor e mais barato para o consumidor? Um carro elétrico ou um carro com motor a combustão? Inclusive, clique no vídeo que está passando agora na sua tela e veja a análise criteriosa que eu fiz aqui no canal, calculando cada pilar necessário para se ter um carro no Brasil hoje e se sentir seguro, é claro. Então, se você gostou deste vídeo, não deixe de dar seu like e se inscrever no canal ativando as notificações porque posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo.